Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação nesse canal. Pessoal, pra quem acompanhou o vídeo aí, se não acompanhou, vou deixar o link aqui embaixo. Estão fazendo o retorno. Eu, o Ederson, que tá aí na câmera... Salve galerinha! A gente fez, mano. Tu deve ter acompanhado já o vídeo, né? Porque esse vídeo vai sair e tu vai acompanhar. É, eu andei acompanhando. É. Então assim, praticamente a gente foi expulso desse local aqui. Nem mostra muita entrada, né? A gente foi expulso desse local aqui pelo... Talvez, eu acho que era o... A noiva falou no Spirit Box, mas tinha mais um cara aí que recentemente aconteceu uma fatalidade aqui perto. E eu acho que ele tá aqui, mano. Ali da noiva. Cara, eu vou dizer, mano. Faz um tempo que ela vem aqui. É, então assim, a gente vai fazer a investigação agora. Vamos entrar aí, fazer a investigação e vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, tem até... A polícia tá até ali. E pra quem não sabe, galera, hoje é sexta-feira, amanhã é véspera de Natal. No caso, hoje já é véspera de Natal, já, né? É. Já é véspera de Natal e a gente tá aqui, é... Investigando aí, porque é isso que o canal é, né, mano? Sempre correr atrás aí. Sempre correr atrás, galera. Sempre correr atrás. E a gente espera que vocês verem que se inscrevam no canal, né? Quem não é inscrito, se inscreva. E comentem aqui embaixo se vocês viram alguma coisa, tá? Então vamos lá, né, mano? Agora a gente vai finalizar, a gente vai cortar... Vai dar só um cortezinho pra não mostrar a entrada aqui, galera. É perigoso, tá, pessoal? Então, bora. Oi. Faz uma manifestação lá embaixo. Faz um ano, filho. Faz um ano, faz um ano, faz um ano. Cara, não foi pra cá, Ederson. Quase, cara. Quase caiu, mano. Mano, eu ia me matar, velho. Pós-mosquiteira. Quase. Quase foi. Quase foi pra lama. Literalmente. E aqui não vai se correr, né? Nem um pouquinho. Hã? Tá seco, parece, né, cara? Tá seco. Mas não é bom sentido. Cadê você ligado aí, Ederson? Liga aí, então. Ó, que ali, já não parava. Lua, oi. Ó. O que é isso? Ouviu? Vem daqui? Vem daqui, mano. Vem daqui, mano. Estamos aqui. Se algum, se a noiva, ou que tava com nós naquele dia, queira se comunicar com a gente. Pode chegar perto da gente, porque tem um passo atrás da gente, mano. Muito mosquito. Vai, Ederson, não. Te aparta muito, mano. Foi. Cara. Sem brincadeira, sem brincadeira. Eu vi um negócio... Sem brincadeira mesmo. O que é o? Eu vi um negócio ali, cara. Eu não sei o que que eu não consegui identificar. Tem uma vela branca, né? Tem uma vela aí. Tinha até despacho aqui, né? Tinha, tá aqui, mano. Tá vivo. O que tava aqui com nós naquele dia, queira se comunicar com a gente? Já quase duas e pouco. Rodrigo, cadê a árvore aquela? Não, isso aqui é um outro canto, mano. É um outro canto, mano. E o Rodrigo vieram sem tudo. Fui eu, fui eu, fui eu aqui. Meu amigo. Fui lá, mano. Tem alguma presença aqui? Bota o K2 aí, mano. Tem alguma presença aqui queira chegar perto? Olha aí. Olha ali. Nossa, mano. Tem nada na mão dele, ó. Nada, 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 pessoal. Bota no chão, Ederson. Pra... É a noiva ou... Não, não. Olha ali. Não para, mano. Olha ali. É a noiva ou é o rapaz que se acidentou aqui perto? Se for o rapaz, chega mais perto o K2. É o rapaz, mano. É o rapaz, mano. É o rapaz. Olha, mano. Não parou. Aquele dia foi só nós tocando o nome dele que eu acho que tá preso. O cara tá aqui. Tá aqui preso, cara. Chega bem perto do aparelho. Ó, tá. O barulho te passa, mano. Tu quer se manifestar pra gente aqui? Ô, meu. O bagulho está falando. Daqui a pouco mais a gente vai ligar o aparelho. O aparelho que é eu, Rodrigo. Ô, tô espiado. Comunicado contigo já. O split box que ele faz com nós. Eu canso a lanterna aí, mano. Se tu quiser falar com a gente, chega mais perto do K2 que a gente... O K2, mano. Não para, mano. Não para. Quer isso? Falar com a gente? Comunicar com a gente? Pode chegar perto do aparelho aqui, ó. Pra gente saber. Ter uma noção. Quer alguma ajuda? Tu quer sair daqui? Quer. Ele quer sair daqui. Aqui não está sendo um bom local pra ti? Não. A moça que se enforcou aqui, tu conhece ela? Estás junto com ela aqui nesse local? Tem alguém te prendendo aqui? Tem alguém te prendendo aqui? É. É aqui, mano. Ele é que te prende. Eu não te prende. Se tu querer nos levar no local onde tu... sofreu a tragédia, pode nos levar, mas só não nos faça mal. É lá na bela da faixa, mano. Quer nos mostrar o local? O acontecido aconteceu lá, mano. Ficou algum pertence teu lá? Alguma coisa tua que está te prendendo a alma aqui? Não precisa ter medo. A gente não vai te fazer nenhum mal. Pode chegar perto do aparelho. Tem alguém ali, meu? Aonde, mano? Aqui. Vamos ali. Vamos ali. Vamos gravando. O que foi, meu? O que foi, mano? O que foi, mano? O que foi, mano? Tocaram as costas e fizeram assim, ó. Parecia que ia me forrar. Cara, quase a gente quer mais ser na pedra, meu. Eu posso ficar aí, ó. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Tem alguém aí? Mas acho que não é gente de vir. Ó, ó. Acho que não é gente de vir. Não é gente? Vamos fazer a volta por aqui. Eu acho que é o rapaz que você se vê. Deve ser o rapaz. Ó, escutasse. Ei! Fizeram o ei? Por que que tu me tocasse na porta? Pessoal, hoje nem vamos fazer o espelho de boxe, mano. Nenhuma coisa do espelho de boxe. Mesmo esquecido o espelho de boxe em casa. Aqui, aqui, tem uma entrada aqui, ó. Caraca, sentiu alguém correndo aqui, meu. Claro, mano. Foi aqui, ó. Mano, a gente vai ver alguma coisa. Sentiu alguém correndo aqui, meu. Claro, mano. Estamos observando, mano. Pô, tô cabreirão, meu. Caraca, a gente tá longe, cara. Ó. Eu tava assim, faço aqui, mano. Parece que eu tô querendo que alguém tá cabendo no meio da mata, que é danoado. É. Ó. Subiaram, mano. Ó, de novo. É mais pesado. É aquele dia que a gente vai ter. Eu tô vindo na mata. Cara, eu tô travado pra ir até ali, cara. Eu também tô, mano. Tô travadaço. Pior que eu não vou te travar, mano. A lanterna descarregou, meu. Hã? A lanterna descarregou. Não pode ir pra lá, né? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Mas a lanterna descarregou. A minha também tá quase. Tem cobra aqui, hein? Hã? Tem cobra aqui, hein? Cuidado, cara. Ó. Ó. Subiaram aqui, mano. Ó. Pô, vamos ver. Eu vi um bagulho ali na árvore. Ó. Não, não, não. Vamos correr. Eu vi um bagulho ali na árvore. Eu vi um bagulho ali na árvore. Fé, cara. Não tô jogando. Ó, vamos sair. Eu vi um bagulho ali na árvore. Eu vi um bagulho ali na árvore. Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, mano. A mesma coisa que me tocou nas costas, eu correndo. Se estralando nesse... Ô, eu vi um negócio, eu vi um negócio estranho ali. De real, de real. O que é esse dali pra gente, mano? Vamos ali. Vamos ali, vamos ali, mano. Sério, sério. Eu vi de refilão, sabe? Ô, minha lanterna acabou, cara. A minha... Olha que... Alguma coisa que tá querendo pedir ajuda. Subou as lindas de lanterão. A minha... Olha diferente, mano. Não tinha vento, cara. Não tem nem... Não tem nem... Olha, galera. Olha a lua. Tá limpo o tempo. Desliga a lanterna. Não, não tem como desligar, porque eu tô usando as duas. Ô, mano. Minha lanterna já era. Vamos, vamos, vamos... Galera, é o seguinte. É, não dá. Vamos sair, porque... Tá pesado, mano. Tá pesado. Já até me deu ânsia de vômito. Ô, eu vi o bagulho lá, mano. Maravilha. Maravilha. Obrigado.